Ô, Caju, tá na hora de nós dar uma brincada, já homem. Ô, ô, tu tá com o Chincuinque? Mas eu quero a moranga véi tapa-tapa. Cadê ele a moranga véi tapa-tapa? A moranga véi tapa-tapa do Finho, cadê ele? Pega a Finho pra nós brincarmos, Caju. Agora já cagou o Chincuinque. A moranga véi tapa-tapa do Finho, que eu não vi mais. Cadê você? Olha só, a moranga véi tapa-tapa. Mas a pimentinha veio. Põe, pimentinha, chacoalha o dente. Essa moranga véi é boa de chacoalhar o dente. Vai, Caju, o Caju testa sendo Chincuinque. Já chacoalhou tudo o dente, meu Deus do céu. Chacoalha o pimentinha no dente, meu Deus do céu. Gente do céu, eu tô preocupado com pimenta, meu Deus do céu. Gordo, gordo. Olha, a cabecinha é bem pequenininha que tá ficando em longe de uma cabecinha e um corpão, mano. Tá engordando o pimentinha, velho. Tá comendo bem, né, pimentinha, velho. Cadê a Diva, velho? Vem cá, Diva, vem, Finha, vem. Deus te abençoe, Finha. Ah, querida do pai, Diva. Quero, lascou a tábua, Caju. Lasca a tábua, Caju. Pega, Caju. Lasca a tábua, Caju. Abra o raço. Abraço. Pode fazer, amor, Lasca. Vamos fazer um chá agora, né? De mel de brancatinho. É, e tomar um remedinho pra nós ver se vem.